Olá, o programa de cadastro de terras e regularização fundiária garante aos agricultores familiares a permanência na terra por meio da segurança jurídica. Com a documentação em dia, é possível, por exemplo, ter acesso às políticas públicas do governo, como crédito rural e assistência técnica. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Ademar Almeida, secretário de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tudo bem, secretário? É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Igualmente, é uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Bem, secretário, então vamos explicar como é que funciona a política fundiária brasileira. Olha, essa questão da regularização fundiária, como você bem disse na abertura do programa, ele é um esforço do governo federal de fazer chegar à cidadania uma porção significativa de agricultores familiares que, embora eles trabalhem na terra, eles ocupem o imóvel rural, eles não detêm a titularidade, a documentação que lhes dá a garantia jurídica dessa propriedade. Por que falta esse documento, secretário? Esse é um processo histórico, que resulta de um processo de ocupação, que a gente volta aos tempos do descobrimento do Brasil, onde a propriedade da terra foi sempre concedida em grandes proporções de propriedade de terra para exploração por meio de doações que eram feitas pela coroa portuguesa. Então, desse processo, desde o descobrimento do Brasil até hoje, a gente vem acumulando um passivo de um contingente de uma porção significativa de terra que não foi devidamente destinada, ou seja, ela ainda não teve um registro de propriedade de um particular até agora. E essa falta de documentação, ela é mais comum em que região do país? Ou ela está presente no país inteiro? Olha, hoje, em termos de grandeza, a gente tem pouco mais de 5 milhões de imóveis rurais no Brasil, aproximadamente 5 milhões e 600 mil imóveis rurais, segundo o Censo Agropecuário. Desse universo, pouco mais de 1 milhão de imóveis, a gente está falando aí de 20% dos imóveis, eles estima-se que eles não têm a documentação. Essa situação, ela se concentra na região nordeste e na região norte do país. Mas, em números absolutos, o maior contingente, ele está no nordeste. Agora, essa situação, certamente, gera muitos problemas, né? Entre eles aí, a questão dos conflitos, né? A falta da documentação, ela, além de excluir o cidadão de qualquer benefício, né? O poder público, ele não consegue chegar se ele não tem a documentação daquele imóvel. Como é que eu faço, o Estado pode proporcionar a um cidadão um investimento numa propriedade, uma... Uma assistência técnica, né? Seja um investimento produtivo, seja moradia, seja assessoramento técnico, né? Você não tem uma documentação que comprova a propriedade daquele imóvel. Então, esse é, na verdade, o grande desafio que nós temos, né? Conseguir levar o título de propriedade, levar a segurança jurídica, tirar esse cidadão de uma situação de vulnerabilidade. Ele está excluído da política pública, de um lado, e, de outro lado, ele está vulnerável à ação de qualquer aventureiro, que, a qualquer momento, ele pode chegar e reivindicar aquela propriedade como sua, né? Então, para evitar esse tipo, para minimizar esse tipo de situação, a regularização fundiária, sem dúvida nenhuma, é um passo importante, fundamental. E como é que funciona esse programa dentro do MDA? Olha, hoje nós temos o Programa Nacional de Cadastro, Georreferenciamento e Regularização Fundiária. Então, são três etapas que elas se dão num processo massivo, num processo de varredura, né? Onde a gente chega num determinado município, são cadastradas todas as famílias que residem no meio rural, todos os imóveis são georreferenciados, ou seja, o perímetro desse imóvel, ele é identificado, e, a partir desse cadastro, desse georreferenciamento, é feito um diagnóstico para verificar a regularidade da documentação. Constatado a regularidade, há o reconhecimento do documento e verificada a ausência do documento, nós vamos nos certificar se se trata de um imóvel particular, que por algum motivo se perdeu a cadeia sucessória, né? E, neste caso, então, nós vamos buscar a regularização por via judicial, por exemplo, por via do uso capião, ou se trata-se de uma terra devoluta. O que é a terra devoluta? É aquele imóvel rural que não tem nenhum registro junto ao cartório de imóveis. Então, ele é entendido como uma terra do Estado, uma terra devoluta. Então, o Estado faz a arrecadação desse imóvel e destina, no caso, para o agricultor familiar de forma gratuita, que é na dimensão até quatro módulos fiscais. Agora, esse não é um processo rápido, né? Até porque vocês precisam investigar, fazer análise de documentos, né? Ele é bastante complexo, mas a gente tem conseguido avanços significativos. Cada vez os prazos se encurtam, né? Porque a gente vai aprendendo a lidar com as situações. As comunidades vão ganhando confiança nos resultados, porque podem observar resultados em municípios anteriores e, com isso, vai facilitando o trabalho da gente. Como é que vocês escolhem esses municípios, né? Para fazer esse programa, levar esse mutirão até lá? A gente dá prioridade aos municípios que, pelos dados que nós temos, que são do Sistema Nacional de Imóveis Rurais, né? O SNCR, que já é um cadastro que é mantido pelo INCRA e que é um cadastro declaratório. Então, por meio desse cadastro declaratório, a gente identifica os municípios que têm uma concentração de áreas não tituladas, né? De posses, como a gente diz, também pelos municípios que concentram a pobreza, né? E a gente direciona, então, a partir daí. É feita a seleção dos municípios, é feito um acordo com os governos estaduais, né? E, por meio desses acordos, então, a gente desenvolve a ação. Bom, o senhor falou também em levar a cidadania até essas comunidades, né? Além da questão da terra, do documento da terra, que outras ações, então, chegam até essas famílias, esses agricultores? Olha, aí nós vamos abrir, na verdade, todas as possibilidades, né? Então, desde as políticas de apoio à atividade da agricultura familiar até as políticas de saúde, de educação, quer dizer, abre-se todo um universo. Para te dar a dimensão um pouco, né? Para dar um pouquinho a dimensão da importância desse trabalho que ele é feito, se a gente pegar vários municípios do Nordeste, em particular aqueles municípios que concentram a pobreza, a gente encontra uma realidade onde 70% dos estabelecimentos rurais não têm documentação. Então, na verdade, é uma cidade inteira, um município inteiro que está excluído da cidadania, das possibilidades de participar plenamente do processo de desenvolvimento. Então, é comum a gente chegar num município onde saímos agora, viemos agora de Beberibe, um município no estado do Ceará, foram cadastradas 3 mil, aproximadamente 3.500 imóveis, desses 3.500 imóveis, 2.300 imóveis não têm título de propriedade. Então, olha a proporção do que é que nós estamos falando, da porção de brasileiros que estavam excluídos do processo de desenvolvimento ou diminuídas as suas possibilidades de desenvolvimento por essa falta de documentação. Então, Beberibe, um município que cresce em termos de população, mais do que o índice de crescimento do próprio estado e do Nordeste, cresce o produto interno bruto, a economia do município, cresce acima do crescimento da economia do Ceará, pela condição, pela situação geográfica dele. Ele vem experimentando uma valorização no mercado de terras muito significativa. Então, um hectare há seis anos atrás, em média, é evidente, no município de Beberibe era comprado por 200 reais. Hoje, esse mesmo hectare de terra, ele não é comprado por menos de 1.500 reais. Então, olha a valorização. E daí, dá a dimensão da importância de entregar o título de propriedade para aqueles cidadãos que estão lá há 40 anos, que estão lá por gerações, e que com todo um processo econômico de desenvolvimento, uma especulação, uma pressão imobiliária que é muito forte, que vai chegando no município, se esse cidadão não tem o seu documento de propriedade, ele é simplesmente excluído desse processo e a tendência é que ele perca esse imóvel. Bom, desde que o programa foi criado, quantas famílias já foram beneficiadas, já foram atendidas, vocês têm esse levantamento, vocês fazem esse acompanhamento? E qual é a meta do governo, né? Sim. Olha, nós estamos atingindo já um universo de pouco mais de 200 mil famílias. Eu estou falando das ações que são desenvolvidas pela nossa secretaria, que é a Secretaria de Reordenamento Agrário, desenvolvida pelo INCRA, nos dois casos em parceria com os governos estaduais, e isso é importante que se registre, que a responsabilidade pela titulação na maior parte do território nacional é do governo estadual, porque as terras estão sobre a governabilidade do Estado e não da União. Então, o nosso papel é apoiar o governo do Estado na regularização desses imóveis. e também pela CERFAL, que é a Secretaria Especial que atua na Amazônia Legal, que foi criada em 2009. Então, no somatório dessas ações, nós temos algo de 200 mil famílias, né? Que já foram beneficiadas com o processo de titulação. Nós estamos num processo de planejamento agora bastante intenso, porque nós queremos chegar a uma possibilidade de apresentar, num curto prazo agora, a possibilidade de universalização da política de regularização fundiária no Brasil. Entendendo assim, ele envolve vários atores. Não depende só do governo federal, do governo estadual, depende do sistema de cartórios, e depende do processo mesmo social, do processo histórico de ocupação dos territórios. Bom, recentemente foi realizada a primeira oficina de governança fundiária do MDA, inclusive com a participação de outros países. Como é que está a situação do Brasil em comparação com países vizinhos, enfim, com outras nações, né? Em relação a essa questão fundiária. Esse seminário, essa oficina, na verdade, ela está dentro desse esforço de construir estratégias, de aprimorar os instrumentos e a legislação brasileira, para que a gente consiga um processo mais acelerado na regularização fundiária. O nosso país está crescendo, né? E o nosso país está crescendo com inclusão. Então, nós não temos muito tempo para atuar, nós precisamos ter agilidade, e nós precisamos buscar os meios mais eficazes para isso. Então, com base nessa preocupação, nós vamos buscar a experiência francesa, a experiência mexicana, do Uruguai e da Argentina. Como esses países estão enfrentando esse desafio da regularização fundiária, estão enfrentando o desafio da governança fundiária, O ativo terra, há oito anos, dez anos atrás, ele se encontrava desvalorizado, os preços do mercado de terra, eles estavam em um patamar bem abaixo dos atuais. Na última década, isso se acelerou de uma forma muito grande, até mesmo porque os países e as empresas procuram novos mercados para investir. O que leva, inclusive, a um processo de estrangeirização, leva a um processo de reconcentração da propriedade da terra, para grandes produções, e isso leva à necessidade da gente aprimorar a legislação brasileira para nos permitir governar o processo de ocupação e uso do território nacional. Porque, diferentemente do meu carro ou da minha casa de moradia, quando eu exploro um imóvel rural, eu posso levar benefício ou posso levar em prejuízo da comunidade como um todo. Então, os recursos hídricos, a questão da diversidade ambiental, tudo isso depende de um bom uso, um uso adequado. A produção de alimentos, a produção de alimentos com qualidade. De forma sustentável, né? De forma sustentável. Então, quando a gente fala em governar o processo de ocupação e uso do território nacional e de propriedade, a gente está trazendo todos esses elementos. Então, como cada um desses países enfrentou esse desafio, foi muito rico a oficina para perceber as experiências desses países, as formas de intervenção que são utilizados, a legislação, a tecnologia, né? E, da mesma forma, a gente poder apresentar esses países. O Brasil, ele tem uma extensão de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, é muito chão para ser conhecido, reconhecido pelo poder público, né? De forma a permitir uma democratização dessa informação, de como está sendo o uso, de como está sendo a ocupação, para que a sociedade brasileira possa opinar, né? De como deve ser o projeto, o processo de desenvolvimento. Agora, essa oficina foi uma prévia, né? De um encontro muito maior que vocês estão organizando para o ano que vem, não é isso? Essa é uma trajetória. Nós pretendemos chegar no próximo ano na realização de um grande seminário internacional, estar contribuindo com a implementação das diretrizes voluntárias de propriedade da terra, que foram diretrizes aprovadas agora pela FAO, né? E poder apresentar, como resultado desse seminário, proposições de aprimoramento da nossa legislação, da ação do poder público no que diz respeito à regularização fundiária. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu agradeço demais. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.